Fala galera do Baraka Games, aqui quem fala é o Drote e hoje com essa super promoção pra vocês a Gamer Nation Shop oferece um mousepad grátis galera, é isso mesmo, mousepad gamer totalmente grátis pra vocês vocês vão pagar apenas o frete, vale muito a pena, a gente indica muito esse site e é 100% confiável valeu, tamo junto, é nóis então vamos lá, aqui tá escrito de 12 de março a 26 de março, eu não sei porque que tem essa data mano vai tá, ah tá, beleza, já entendi de 12 de março a 26 de março atualiza o jogo para New Year Special Training para obter, você vai ganhar um paraquedas, todo mundo que jogar agora vai ganhar um paraquedas permanente chama Foton, Foton, paraquedas chamado Foton um cartão pra renomear o seu personagem, quem quiser renomear o personagem vai poder renomear aí, beleza, vai ganhar um cartãozinho 1.888 coins e um High Mod Chast, eu acho que é alguma caixa aí, não sei o conteúdo principal dessa atualização é de 63 itens, a equipe oficial do Jedi Survival, não sei o que que lá com o nome contra dois fica todo louco, estimula o campo de batalha, proporcionará usuários a melhor experiência, beleza então, vamos começar então aqui dos itens, a gente vai começar pela tela, tá galera otimização de desempenho e tela, que seria o gráfico, né o jogo agora está disponível e adaptado atualmente, adicionado 525 modelos, véi 525 modelos de celular, então eles aumentaram o celular pra caramba, muitos celulares que não estavam rodando antes muitos que não estavam rodando antes agora vão rodar, então se o seu celular não estava rodando eu aconselho você a baixar o jogo e testar novamente, beleza? aí tá escrito aqui, ó, é... o atual, o aumento de modelos elevados aumenta o número do ultra, né, a qualidade gráfica seleção de quadro de limite, que seria o FPS do jogo, vai ficar maior, tá e alguns modelos podem abrir agora a qualidade alta, alguns que não podiam antes valeu pela doação aí, Nil Castro então, beleza, então sabemos agora que o jogo vai rodar no alto e em celulares que não rodava e vai ficar mais leves, né mano, mais leves e vai rodar melhor é... o anti-aliasing foi melhorado, o anti-aliasing pra quem não sabe também ajuda a diminuir o FPS... aumentar o FPS, diminuir aí os enrilhados e latência no game, beleza? e a arte melhorada também do desempenho das armas de fogo, das cenas e modelos dos personagens ou seja, as armas foram melhoradas a textura, os personagens também foram melhorados e também foi melhorado ali as cenas que eles falam, galera, é o mapa, é lobby, essas coisas assim, não sei vamos, quando a gente entrar no jogo a gente vai ver aumentada a função da adaptação suave, ou seja, quando você colocar aí no seu jogo no low vai ficar bem mais leve agora, foi melhorado o low, tá galera? e o número de quadros para jogadores que não tem um celular muito potente vai ser elevado então se o seu celular tem 2GB de RAM, tava rodando meio engasgado, agora ele vai rodar melhor, beleza? otimização da experiência de batalha, tá galera? animação de tiro, no caso quando você atirar com o personagem agora vai ser diferente a animação dele segurando a arma e tudo mais, puxando a mira e tudo mais perspectiva do jogador também, que seria... perspectiva do jogador perdedor, que eu acho que é você assistir a outra pessoa quando você morre tá escrito aqui, ó, aumenta a perspectiva do perdedor não entendi muito bem, né, porque ele falou aqui, mas tá bom otimização do senso de combate, que é quando você tomar tiro, tá ligado? quando você tomava tiro, às vezes bugava, mostrava que o tiro tava vindo da frente mas na verdade tava vindo do lado, né? aí os caras ficavam meio perdidão assim porra, o tiro tá vindo da onde? Da frente ou de trás? acontecia bastante, aconteceu comigo aqui em live várias vezes mas agora eles arrumaram, que é aquele sensor que quando você toma um tiro aparece o risco vermelho, beleza? é... aumentado o tempo em que foi eliminado isso aqui, mano, eu acho que é quando você morre ali não sei o tempo de eliminação, eu não sei como é que funciona isso a gente também vai ter que estudar isso aumentado o modo de tiro 3D touch principalmente no iPhone e no iPhone 6 tava bugado, segundo eles aqui, eu não sei o 3D touch é os botões, tá galera? foram melhorados o touch aí a 4X e a 8X foram otimizados pra quem tava com bug da mira não conseguia mirar nem com a 4X e nem com a 8X agora provavelmente vai conseguir mirar, beleza galera? esse é o item 11 item 12 acelerar o movimento suave da sonda em torno da sonda nova sonda aberta seguração do motivo de modo de disparo não entendi esse negócio da sonda aqui, mano não faço nem daqui por essa, beleza? otimização do feedback de ataque é quando você estiver trocando tiros também deve ser aquele indicador, tá? agora tem um ícone de identificador de visão ele muda quando está fechado alertando o jogador que o tiro atual não é uma posição de visão ah, entendi se você for atirar no cara e o seu tiro for bater em alguma coisa ele vai meio que dar uma vista tipo assim, você tá com a mira com aquela cruzinha, né? você mirou na parede se ela ficar vermelha é porque você tem algum obstáculo entre você e o seu alvo e o seu tiro não vai pegar então se a sua mira ficar vermelha um exemplo, tá? não sei se é vermelho ou se é laranjado não sei qual cor que vai ser isso mas vai te mostrar que o seu tiro não vai passar porque tem uma parede na frente uma árvore alguma coisa pra se você não conseguir ver, né? eu acho muito difícil você vai ver não ver um muro na sua frente ou uma árvore mas quem não consegue ver tá aí, agora vai conseguir otimizado o salto do personagem otimizado o controle da lente do personagem que seria você olhar pros lados e tal e pular otimizado o som do jogo e o desempenho da voz que seria o voice do jogo pra mim já tava bom antes tava bem legal se melhorou, melhor ainda, né? os companheiros da equipe foi melhorado os ícones, tá? quando você vê um companheiro antigamente você viu o ícone era muito grande tampava o jogo eu não gostava daquele ícone parece que mudou vamos descobrir quando a gente testar tá, galera? não testei ainda, beleza? é... o ícone de eliminação do companheiro não aparece após um certo período de tempo isso eu não entendi, mano isso eu não entendi por que que o ícone não vai aparecer? não entendi vamos ver interface da... otimização da interface otimização da marcação de localização de veículo ou seja se você dirigir um carro você tá dirigindo um carro você largou ele entrou na casa ele vai ficar marcado no mapa o último carro que você dirigir vai ficar marcado no mapa pra você saber aonde você deixou o carro, tá? então se você se perder na cidade você não lembrar onde tá o carro ele vai tá marcado no mapa pra você, beleza? então na sua última na sua último carro que você dirigir vai ficar marcado no mapa isso é muito útil pra quem tá jogando e tal também é bom salve, Nil Castro valeu pela doação, meu guerreiro os veículos aumentaram o modo de aceleração do nitrogênio ou seja agora o nitro vai ser mais forte também vou passar a doação aqui que eu vou continuar lendo, galera eu já vou jogar, galera eu só vou jogar depois que eu ler tudo, tá, galera? só espera eu ler o que eu gosto eu gosto de saber o que que vem pra gente poder mostrar filha da puta traficante de homem então, beleza voltando aqui, galera o nitro dos veículos vai ser mais forte ou seja os carros vão correr mais agora, né? pelo que parece as motocicletas agora podem fazer acrobacias isso eu já sabia eu já tinha trazido um vídeo falando sobre isso foi otimizado o assentamento de batalha informação do pessoal compartilhado o conteúdo do mapa ou seja quando os seus amigos marcarem o mapa eu acho que vai mostrar a distância ou alguma coisa assim pra melhorar a marcação foi melhorado o intervalo com que você pega os itens no chão aumentada a função do abertura tomate da... ah, tá tem uma opção agora valeu e aí, negado777 valeu pela doação, mano o jogo é o PUBG Mobile beleza, mano? se você escrever PUBG na TapTap já aparece tá? mas tem um link tem um link aí na descrição tem um link na descrição agora, galera tem um botão que você pode ativar ou desativar que eu também vou mostrar no jogo que serve pra quê? se você deixar ele ativado quando o seu personagem chegar perto da porta a porta já vai abrir automaticamente você não vai ter que clicar pra porta abrir ela já abre automaticamente é bom e é ruim tá? tem gente que gosta tem gente que não gosta então você pode ativar ou não mas se você ativar quando você chegar perto da porta ela já vai abrir, beleza? você não vai ter que fazer nada a porta já vai abrir automaticamente tá bom? então foi otimizado esse botãozinho aí, beleza? agora, beleza vamos falar agora de novos sistemas novo sistema meteorológico anoitecer não sei, mano será que vai ter modo noite agora? interessante tá escrito anoitecer mas pode ser entardecer às vezes a tradução fica meio errada então não vou falar que é o modo noite, tá? mas tem modo de clima que é amanhã tarde entardecer amanhecer que é o sol mudando de posição a gente já viu isso no Datime mostrei aqui na live agora também tem no Lightspeed beleza, galera? foi adicionado novos rostos pros personagens então se você montou um boneco seu boneco era meio feião você não gostava do boneco você pode remodelar ele fazer ele ficar mais bonitinho beleza? tem um cartão agora pra trocar de nome se você colocou o seu nome errado se você for colocar o nome não coube ficou meio bosta você pode ir lá e trocar o nome beleza? valeu pelo patrocínio e aí negado tamo junto, mano valeu pelo patrocínio então foi melhorar isso aí também deixa eu tocar a musiquinha pra gente continuar foi adicionado também agora galera o sistema de mérito você vai ter um sistema de rank dentro do jogo mais sistema de recompensa sistema de histórico missões diárias e missões de crescimento do seu level, tá? e agora o novo modo de jogo o novo modelo de campo de treino vai ter um campo de treino agora que você vai poder entrar lá e ficar dando tiro à toa dando tiro na parede nos ícones lá nos alvos lá todos os players entram junto não tem dano não tem como você acertar matar alguém dentro desse modo de jogo é apenas você e a galera treinando você pode atirar no coleguinha mas não vai machucar ele, tá bom? seis novos modos de entretenimento serão adicionados tempo limite aberto modo de fogo de bala paralisante modo atirador jedi modo de balde de carácter selvagem modo de combinação só pistola modo de campo de batalha e velocidade e modo totalmente armado então temos agora um modo só de pistola um modo de balas paralisantes eu não sei o que significa um modo de caractere selvagem não sei deve ser só arma milícia sei lá, velho não sei modo só pistola modo totalmente armado não sei o que significa mas são modos de jogo diferentes tá, galera? depois a gente vai dar uma olhada nisso aqui também foi otimizada a experiência social do jogo que é pra você adicionar amigos e pá essa aqui eu vou pular, tá, galera? esse aqui eu não negócio de adicionar amigos aqui do iChat acho que não interessa nem pra mim nem pra vocês é coisa do iChat, do QQ, tá? isso aqui não é tão interessante foi adicionado aqui, ó uma boa aparência no lobby adicionou novos títulos novos títulos a interface foi modificada modificada a aparência de substituição da base você pode mexer na interface mudar a interface eu não sei como também ativada o câmbio de otimização e corrigido o resto é bug, mano tem 20 itens é só correção de bug, mano então teve muito bug muito, muito bug e foi corrigido então agora vamos pro game